Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e atendendo a vários pedidos muita gente com dúvida com relação a isso PIS PASEP dobrado ou até triplicado 2019-2020-2021 calendário de uma só vez vai sair as três parcelas de uma só vez Fernando explica isso para a gente e é o que eu vou fazer agora olha só pessoal o abono salarial PIS PASEP ano base 2020 que deveria ter sido liberado em julho deste ano de 2021 ele foi adiado por conta do conselho deliberativo do fundo de amparo ao trabalhador você já deve ter ouvido falar é o CODEFAT mas Fernando você está falando de 2020 no início do vídeo você falou de 2019 porque 2019 foi pago no ano de 2020 e 2021 porque o calendário ele se inicia geralmente no segundo semestre mas o que acontece 115 mil pessoas ficaram sem receber por uma falha no sistema então ainda tem a receber 2019 2020 e 2021 que o governo está pendente sendo que 2019 é para 115 mil pessoas dando continuidade o abono que seria pago então a partir de julho é referente aos trabalhadores que exerceram atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2020 referente então ao que seria pago esse ano que foi suspenso é importante lembrar que o PIS PASEP normalmente se inicia no segundo semestre de um ano como eu falei e finaliza no primeiro semestre do ano seguinte mas olha só contudo o adiamento do abono salarial para o ano que vem tem gerado muitas dúvidas nos trabalhadores tendo em vista que o pagamento do PIS PASEP 2020 ocorrerá no mesmo ano que o pagamento do abono de 2021 assim será que os trabalhadores poderão ter acesso ao benefício dobrado no ano que vem ou até triplicado se for contar com essas 115 mil pessoas que não receberam em 2019 olha só pagamento do PIS PASEP antes de falarmos sobre o possível acúmulo do PIS PASEP no ano que vem precisamos entender as regras para concessão desse abono o abono salarial é normalmente liberado a partir do ano seguinte ou seja quem trabalhou em 2018 recebeu o abono salarial a partir de 2019 já quem trabalhou em 2019 começou a receber o abono PIS PASEP em 2020 em regra geral para ter acesso ao abono é necessário se enquadrar nos seguintes requisitos ter trabalhado registrado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base ou seja no ano anterior estar cadastrado no PIS PASEP há no mínimo cinco anos que mais ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos com carteira assinada no ano base estar com os dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais a famosa RAIS vale lembrar que o valor do abono salarial é de até um salário mínimo vigente contudo o valor ao qual o trabalhador recebe é referente ao piso nacional vigente como eu falei então salário mínimo vigente por exemplo o salário mínimo em 2020 era de 1.045 contudo com o cronograma de pagamento será pago em 2022 os trabalhadores vão receber o valor do piso do ano que vem vale lembrar que a previsão do governo era de 1169 e a última agora foi para 1192 então você vai receber com atraso vai mas vai receber o valor do salário mínimo do ano seguinte deveria receber mais corrigido aí com juros deveria mas a gente sabe como é que funcionam as coisas do governo outro detalhe que precisa ser esclarecido é que diferentemente do cronograma habitual onde o pagamento se inicia no segundo semestre de um ano e se finaliza no primeiro semestre do ano seguinte dessa vez a decisão de adiar o PIS PASEP para 2022 também determinou que todos os pagamentos ocorram no primeiro semestre do ano que vem então não vai ter esse negócio de sair calendário no segundo semestre assim tanto os nascidos de janeiro até dezembro vão receber no primeiro semestre do ano que vem 2022 e o PIS PASEP acumulado que você está falando Fernando a expectativa por parte dos trabalhadores é que o governo possa liberar o abono salarial acumulado no ano que vem sendo possível receber tanto o PIS PASEP de 2020 quanto o de 2021 quando em 2022 e as 115 mil pessoas que não receberam ainda o de 2019 por erro no sistema essas pessoas estão aguardando um novo calendário que segundo informações de fontes aí ligadas à Caixa Econômica Federal e ao Codefat pode ser que saia ainda nesse ano então receberia 2019 esse ano de 2021 e referente a 2020 e 2021 em 2022 ainda não há uma confirmação do governo para essa situação o que se espera é que o pagamento do abono de 2020 ocorra para todos os trabalhadores em 2022 bem como o pagamento do PIS PASEP 2021 se inicie no segundo semestre a resolução 896 de 23 de março de 2021 que determinou o adiamento do PIS PASEP para o ano que vem também determinou alguns pontos importantes como o cronograma de pagamentos que deverá ocorrer sempre no mesmo ano assim o abono salarial passa a ser pago conforme calendário de pagamento anual estabelecido pelo Codefat no mês de janeiro de cada exercício e seus valores serão pagos nos meses de janeiro a dezembro de cada exercício para os trabalhadores identificados com base em informações prestadas por seus empregadores no ano anterior logo então não teremos mais pagamentos que se iniciam um ano e terminam no outro o que causa certa dificuldade de se entender se teremos de fato o pagamento acumulado no ano que vem ou não os procedimentos operacionais para identificação dos trabalhadores que receberão o abono serão feitos entre o mês de outubro do ano anterior até o mês de janeiro do ano do exercício assim a expectativa é que somente em janeiro do ano que vem teremos uma resposta sobre a viabilidade ou não do pagamento acumulado do PIS PASEP o recomendado é que o trabalhador não conte com a possibilidade de que o governo de fato determine a viabilização do pagamento acumulado então pessoal resumindo aqui para vocês realmente o pagamento de 2020 está suspenso de 2019 115 mil pessoas não receberam e o de 2021 vai ser pago normalmente em 2022 o de 2020 tem que sair antes tem que sair antes então a expectativa aí de sair dobrado ou até triplicado para quem não recebeu em 2019 a expectativa de sair ainda em 2021 não tem muita expectativa como eu falei apenas esses 115 mil que não receberam referente a 2019 a qualquer momento a gente volta com maiores notícias para vocês se vocês ficaram com dúvida ainda sabe o que o inscrito aqui no canal é VIP pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você muito obrigado pela audiência um forte abraço e até o próximo vídeo quer ficar bem informado sobre todas as novidades do INSS todas as notícias sobre o dia a dia da previdência social como novidade sobre o 13º salário alterações nos benefícios prova de vida e dicas super valiosas sobre como conseguir o melhor benefício e fugir da demora do INSS conheça o INSS sem segredo o novo canal do grupo INSS passo a passo onde falamos exclusivamente sobre a previdência social o link está na descrição venha fazer parte da nossa comunidade estou esperando lá tá bom e aí